Secretário de Saúde promete não parar serviços em parceria com o Cismo e Céu e o Hospital Nossa Senhora das Graças. É novamente adiada a audiência pública para esclarecer critérios na doação de bolsas de estudo da Faculdade Santo Agostinho. Sete Lagos terá programa de apoio a quem deseja parar de fumar. Estas e outras notícias você confere agora no Legislativo Informa. Olá, seja muito bem-vindo. Discutir os valores da família e a importância da religião, nesse sentido, foi o tema da audiência pública realizada na segunda-feira, dia 30. O autor da proposta foi o vereador Gilberto Dorceiro. A reunião começou com uma bela apresentação do Coral da Câmara que homenageou o tema. Em seguida, o vereador Gilberto Dorceiro deu início à audiência pública realizada pelo sexto ano no plenário da Câmara. Pastor Adolfo abordou a mudança de valores na família e o reflexo disso na vida das pessoas. Eu sou pastor há 26 anos e tenho um ministério voltado à família no gabinete pastoral. E também fui professor na Universidade Corporativa da Semiga, aqui em Sete Lagos, por mais de 29 anos. Nesse período, trabalhando na maioria do tempo com jovens de 16 a 18 anos. E, dessa forma, como pastor atendendo famílias e trabalhando com adolescentes nesta idade, eu senti na própria tele os efeitos veloz e maléficos da transformação social que adveio à nossa sociedade da inversão de valores que Deus deu à família. A família foi, é e seguirá sendo a célula mater da sociedade, pois esta é a vontade e o propósito de Deus. Os vereadores Márcio Paulino e Padre Décio também participaram da reunião e reforçaram a importância da instituição família para o equilíbrio da sociedade. Para o autor da audiência pública, a violência, a criação dos filhos e as redes sociais são temas que devem ser constantemente discutidos para que o princípio e os valores familiares se mantenham. A audiência também segue a lei da Semana da Família e apoia a vida. E o nosso objetivo principal é que essa ideia seja fortalecida e edificada e implantada em que cada lar possa rever as nossas ações e atitudes como pais, como líderes, como aqueles que estão formando a próxima geração. E nós defendemos que o manual da vida, que é a Bíblia, é parte fundamental em um lar para ser estudado com a família, como também a escola, os princípios éticos, morais, o equilíbrio familiar. Ele deve ser pautado por todos nós, cidadãos, e isso tem sido esquecido. Pastores de diversas igrejas e representantes das Secretarias de Educação e de Assistência Social também estiveram presentes abordando assuntos sob parâmetros diferentes, o que foi um ponto positivo conforme Gilberto Doceiro. Eu acho que esse é um dos problemas mais graves da cidade, do estado e do país por causa da violência. Se buscarmos a estrutura familiar e o bem da convivência familiar, isso vai evitar os acidentes, vai evitar a violência, porque vai haver uma conscientização dos valores da vida. Reunião concorrida na noite da última segunda-feira. Vereadores de Sete Lagoas, prefeitos de várias cidades, representantes de instituições de saúde e população participaram da audiência pública promovida pelo vereador Marcelo Copercelta para discutir a situação da saúde no município. O tema central era discutir a média e alta complexidade assistencial de saúde em Sete Lagoas e região. Para tanto, prefeitos de Jequitibá, Inhauma, Papagaios e Maravilhas participaram da discussão. Eles reivindicavam o pagamento de Sete Lagoas ao consórcio intermunicipal de saúde da microrregião de Sete Lagoas, o Sismizel. Conforme os representantes, a dívida desta cidade está prejudicando a contratação de serviços para as outras cidades que estão em dia com o consórcio. A gente tem um rateio. O rateio, cada município tem aquela obrigação de pagar o rateio mensalmente para manter a administração do Sismizel. Houve um atraso desde julho. Sete Lagoas não vem repassando o rateio desde julho para manter a entidade. E, aos três primeiros meses deste ano, deixou de pagar os prestadores de serviços. O deputado Douglas Melo também defendeu a causa. A prefeitura de Sete Lagoas, no mínimo, faz algo incoerente. Por quê? Depois dela ter ficado vários meses sem pagar o Sismizel, que ela descobriu que o Sismizel não servia mais para ela. E outra. O que Sete Lagoas perde com isso, já que as informações que nós temos, é que mais de 70% dos atendimentos do Sismizel, eles eram para os Sete Lagoanos. E acho o seguinte, e o secretário Claudio Buzuc está chegando agora, talvez ele tenha a mesma opinião, se existe um problema, se a prefeitura tem dúvidas de algum ato que acontece lá dentro, que vá investigando esse ato, mas continue com o atendimento. O superintendente da Irmandade Nossa Senhora das Graças também apontou algumas dificuldades em manter os serviços no hospital, já que depende de repasses da prefeitura de Sete Lagoas. A população também se manifestou, denunciou a situação da saúde primária e da falta de vagas na hemodiálise do Hospital Nossa Senhora das Graças. Além de Marcelo Copercelta, os vereadores Milton Martins, Marlide Luquinha, Caramelo, Eurandrade, Pastor Alcides, Gilberto Doceiro, Renato Gomes e o presidente da casa, Fabrício Nascimento, também fizeram apontamentos. O secretário recém-possado na pasta de saúde demonstrou disposição para manter o diálogo e negociações com seus credores e parceiros. Cláudio Figueiredo Buzu manteve o discurso de realizar planos de negócios sustentáveis para discutir serviços contratados e a forma de pagá-los. A primeira ação nossa é reorganizar a equipe, melhorar a questão de controle e regulação, poder ter uma segurança maior nas nossas ações. No segundo momento, nós já vamos estar chamando todos os fornecedores com um planejamento financeiro já feito para garantir os pagamentos em dia e tentar fazer um plano de recuperação e acerto das contas anteriores. Sobre a parceria com o Sismizel e o Hospital Nossa Senhora das Graças, o novo secretário conta com o apoio do governo do estado e afirma que os serviços não vão parar. Independente da questão de ser feita através da Sismizel e toda a nossa própria rede, Sete Lagos nunca faltou e nunca vai faltar com a região. Então nós vamos fazer esse atendimento, aquilo que foi pactuado vai ser cumprido. Eu só preciso desse primeiro tempo em torno de 15 a 21 dias para poder normalizar a questão dos serviços e ter um direcionamento. Eu vou chamar a Nossa Senhora das Graças para a gente poder rediscutir o serviço, o tamanho do contrato. O momento agora é de ajustar o serviço para que o Nossa Senhora das Graças também tenha segurança com relação aos pagamentos. Ao fim da audiência, que debateu a saúde de Sete Lagos e região por cerca de quatro horas, vereadores e convidados apresentaram propostas para melhorar o sistema de saúde vigente. Os encaminhamentos são justamente com as comissões que serão montadas, com os encaminhamentos para o Ministério Público, da audiência pública e tantos outros encaminhamentos que foram feitos. Um deles que é de suma importância, a responsabilidade dos secretários anteriores. O Buzu deixou muito claro aqui que a responsabilidade é do secretário. O secretário tem toda a autonomia, secretário de saúde. Então, por que os secretários anteriores deixaram chegar na situação que deixou? E eu tenho certeza que a audiência contribuiu e muito para que possa esclarecer a realidade da saúde de Sete Lagos, a realidade com a imandade de Nossa Senhora das Graças e com a Sismicel. E veja, a Prefeitura apresenta a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2015 e a audiência pública sobre doação de bolsas de estudos é adiada. Representantes do Executivo estiveram na Câmara Municipal esta semana para prestarem contas do terceiro quadrimestre de 2015. O presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Tomada de Contas, vereador Milton Martins, presidiu os trabalhos e foi acompanhado de perto pelo controlador-geral da Câmara, Gilmar Júnior. O vereador questionou a dívida do município, que saltou de R$ 47 milhões em 2012 para R$ 204 milhões até o fim do período apresentado. Nos assustou muito a dívida que o município pode estar contraindo no último exercício de 2015. Nós estamos assustados. Foi falado sobre a União, a dívida que a União está nela. Nós também podemos ter uma dívida imensa no município, que pode ser muito maior em termos, em parâmetros, nós vamos dizer que a dívida do município pode ser muito maior que a dívida da União. O controlador-geral e corregedor do município, Jansen Patrick, e o economista Gustavo Violante apresentaram as informações referentes ao terceiro quadrimestre de 2015. De acordo com os dados, os investimentos caíram cerca de 23% em relação ao mesmo período de 2014. Houve queda de R$ 95,11 milhões na receita prevista. Isso foi em decorrência à contenção de gastos. Os investimentos são designados pela quantidade de obras que estavam abertas no município todo, em uma escala municipal. Então, vários convênios junto à União não se materializaram. Houve cancelamento de repassos por parte da União, mas os convênios ainda estão em aberto. Houve uma previsão de receita para o ano todo e uma proposta de despesa. Materializou cerca de 71% da receita que estava sendo esperada. E nós conseguimos conter as despesas em torno de 70% do que era orçado. Só conseguimos esse êxito porque foi feita uma contenção desde o início do ano, de 2015, até o final. E os resultados foram a médio prazo. Conforme Jansen, no final de cada ano, sempre acontece queda da arrecadação, o que interfere diretamente nos resultados do terceiro quadrimestre. O controlador ressaltou, no entanto, que a saúde e a educação foram as pastas que mais obtiveram investimentos. Cerca de 26% cada. Para o vereador Milton Martins, apesar da apresentação, muitos questionamentos ainda ficaram sem respostas. O que verdadeiramente o município deve, o que verdadeiramente o município cumpriu da lei de diretriz orçamentária do ano de 2015, o que foi cumprido, o que não foi cumprido, quais as metas foram cumpridas, quais as metas não foram cumpridas, não tivemos essa resposta hoje. Nós vamos encaminhar à Prefeitura Municipal um relatório geral de todos os questionamentos para que eles entrem nos arquivos e nos tragam em tempo hábil todas as respostas. E aí na próxima audiência pública, que é do primeiro quadrimestre de 2016, nós vamos abrir uma ou duas horas antes da audiência pública, né? Antes de iniciar, ou seja, iniciando a audiência de 2016, para que eles nos dê as respostas referentes aos questionamentos. Já a audiência pública que iria discutir o substitutivo ao projeto de lei 168 de 2015, que autoriza a doação de imóvel ao Instituto Educacional Santo Agostinho, foi adiada pela segunda vez. O vereador Marcelo Copercelta, autor do pedido de audiência, lamentou a falta de representação do executivo para que a reunião pudesse acontecer. A audiência estava marcada para iniciar às sete da noite. Os alunos compareceram. Os vereadores Marcelo Copercelta, Milton Martins, Marlí de Luquinha, Eurondrade e Caramelo também, além da representante do Conselho de Educação. Mas até às oito horas da noite, não havia representantes da Faculdade de Santo Agostinho, nem da Prefeitura, e o presidente da sessão decidiu cancelar a reunião. Quem representou a Prefeitura? Estamos brincando não, gente. Foi doado para Santo Agostinho um terreno, um imóvel, avaliado em 4 milhões e avaliado por baixo. Já tem seis meses que está utilizando e ainda as bolsas não foram fornecidas. Sabemos que dependemos do projeto de lei, mas qual o critério? Embora houvesse o comunicado de adiamento da reunião, Copercelta abriu a palavra aos presentes. A diretora acadêmica da faculdade justificou o seu atraso. Ela também explicou o motivo da audiência não poder ser realizada na instituição de ensino. Nós temos um calendário acadêmico a ser cumprido, inclusive com vários eventos ligados a três pilares, ensino, pesquisa e extensão. O nosso espaço, ele visualmente é muito amplo, mas o nosso auditório para uma audiência pública, ele é inviável. Então, o local propício a essa audiência, eu vejo que realmente é na casa de vocês. Jaime Tolentino falou como representante do Conselho Diretor da Faculdade, explicou que a Santo Agostinho está aguardando a votação do projeto de lei na Câmara Municipal para distribuir as bolsas de estudos aos alunos. A faculdade não tem nenhuma inferência na questão da distribuição das bolsas. É um critério do Legislativo de dizer como vai ser a distribuição das bolsas. Marcelo Copercelta também questionou a comissão formada para avaliar a definição de bolsas de estudos e disse que o projeto não será votado enquanto não houver audiência pública. Você vê na comissão cinco cargos, que são cargos públicos, são prefeitura, são três da prefeitura, dois da Câmara Municipal e aí nós não podemos aceitar uma comissão para avaliar em ano político e isso com certeza será apadrinhado por alguns vereadores. E nós não podemos aceitar isso. É lamentável, nós não temos a segunda audiência, mas agora daqui no máximo 15 dias nós vamos fazer a próxima audiência, vai acontecer de qualquer jeito e nós vamos, se precisar, nós vamos, como a representação, nós entramos judicialmente para questionar a doação desse terreno para Santo Agostinho. Como que nós vamos votar um projeto sem dar conhecimento para as pessoas que terão direito. Então, até os próprios alunos querem que, eles querem conhecer o projeto, porque depois que votar esse projeto, acabou. E no próximo bloco, moradora do Belo Vale 2 pede providências ao bairro durante reunião ordinária e Sete Lagos terá programa de apoio para quem deseja parar de fumar. Reajuste de servidores municipais foi o tema de maior debate entre os vereadores na reunião ordinária desta semana, que também teve Tribuna do Povo. Sob a presidência do vereador Milton Martins, o tema Reajuste do Servidor Público Municipal foi primeiramente abordado pelo vereador Marcelo Copercelta, que falou como líder do PMDB. Pedindo para que o prefeito mande a data base para Sete Lagoas, para a Câmara Municipal. Nós estamos aqui, o servidor da Câmara está prejudicado, todos os servidores. Nunca aconteceu isso na história, Ismael, de Sete Lagoas. Nunca! De não mandar data base. Gente, aonde nós vamos parar? Nós precisamos olhar isso porque o povo está perdendo dinheiro. O líder do prefeito pediu a palavra para explicar como anda a situação dentro do Executivo, considerando a queda na arrecadação do município. Não está parado essa discussão ou esse levantamento do índice aqui aos vencimentos dos funcionários públicos. A Secretaria de Administração já fez um estudo com relação a qual o percentual que pode ser dado ao reajuste dos funcionários públicos. Esse projeto de lei vai vir para a Câmara Municipal para ser apreciado pelos vereadores. Porém, no primeiro estudo que foi feito, não teve o parecer favorável, tanto da Secretaria de Planejamento quanto da Fazenda, por causa do impacto orçamentário. Foi feito um outro estudo. E esse estudo foi reunido, teve uma reunião com o sindicato, e o sindicato pediu que se fizesse outro estudo. Então, quer dizer, só para a nível de informação dos nobres vereadores, está tendo uma negociação. A discussão, então, foi aberta aos líderes de partido e membros da mesa diretora. Se hoje viesse os reajustes, os funcionários dessa casa não estavam prejudicados, porque nós já administramos pensando nos reajustes. Então, o que eu vejo da prefeitura realmente é a má gestão, porque ela já deveria estar preparada para este... Não precisaria estar discutindo agora. Eu acho que eles já deveriam estar preparados para o reajuste. Tem que ser estudado mesmo. A gente sabe do impacto, uma direita dá o aumento e não conseguir pagar. Todo mundo sabe disso. Só que nós já estamos ensinando em junho. Foi muito bom, eu já estou feliz de você trazer a informação. A gente não tinha informação. Só que você está trazendo, que já está negociando, que está fazendo um impacto financeiro, porque, na minha opinião, já foi um avanço de ano. Agora, o tempo urge, né? Por questões legais, uma vez definindo, naturalmente, a data base é observada por uma questão de princípios de legalidade. Então, definindo o percentual, naturalmente retroage. Na tribuna do povo, a moradora do bairro Belo Vale 2 expôs a situação de infraestrutura do local. Ela lamentou a falta de ações, já que não é a primeira vez que os moradores fazem apelo por melhorias. Eu, em nome de todos os moradores, estamos aqui para poder ter uma resposta do senhor prefeito em relação a essa nossa reivindicação. É fato que todos os moradores vêm sofrendo há muito tempo com a falta de infraestrutura do bairro. Inclusive, nós perdemos recentemente o trajeto da lotação da Turi, que passa pelo bairro. A gente tem que aumentar a cada dia os problemas de saúde das pessoas. Eu gostaria do apoio dos senhores, para que a gente possa ter uma solução, ou pelo menos um planejamento, que seja ainda que em longo prazo, da manutenção do nosso bairro. Os vereadores Marcelo Copercelta, Caramelo, Pastor Alcides, Márcio Paulino, Renato Gomes e Milton Saraiva pediram a palavra. O líder do prefeito sugeriu definir uma comissão para buscar informações na Secretaria de Obras. Já Caramelo apresentou a opção dos vereadores fazerem o requerimento com a assinatura de todos os parlamentares. A gente pode fazer o requerimento e alguns vereadores se unirem e ir até o prefeito juntamente com esse requerimento e trazer a resposta para o plenário. E o anteprojeto de lei que dispõe sobre a vacinação domiciliar é o tema da nossa entrevista da semana. Hoje conosco o vereador Pastor Alcides, do PP, que é autor do anteprojeto de lei 32 de 2016, que entra na pauta de votações da reunião de logo mais e que dispõe sobre a vacinação domiciliar às pessoas com deficiência motora, com multideficiência e com dificuldade de locomoção e com doenças incapacitantes e degenerativas. Vereador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso plenarinho. Em campanhas, é comum os agentes irem às casas das pessoas com deficiência, locomotora, e praticarem, fazerem a vacinação. Agora, esse projeto quer tornar tudo isso lei em qualquer circunstância? Na realidade, o nosso anteprojeto, eu entendo que ele até deveria entrar como um PLO, porque nós estaremos usando a mesma estrutura já existente. Você já mencionou muito bem, em campanhas a coisa acontece. Por que não estabelecermos isso de forma normativa, a fim de que possamos também dar um processo de humanização a esta questão aí do tratamento, neste caso em termos de vacina é mais preventivo, a essas pessoas cujo perfil, a situação, você já descreveu bem. Pessoas com dificuldades locomotoras, dificuldades multifuncionais, e pessoas outras que, na realidade, sua locomoção se torna impossível, ou mesmo possível, porém, muito dificultosa. Neste caso, a gente usaria exatamente a estrutura que já temos, que são, na realidade, o trabalho que fazemos através dos ESFs, que é o médico da família, a assistência domiciliar. Então, este anteprojeto vem com essa proposta, até para uma questão de confortabilidade, a proposta acaba sendo também um antídoto, até mesmo ansiolítico, porque a pessoa precisando ser vacinada, sabendo da necessidade de ser vacinada, e ela, com essas dificuldades, muitas vezes deixam de ser, por não ter, na realidade, essa facilidade, ou mesmo essa possibilidade de se deslocar para os postos, para os setores que oferecem tais vacinas. Daí, a gente entende que, normatizando isso através de lei, o cidadão ficaria mais tranquilo, porque ele sabe que ele vai ser, periodicamente, dentro das necessidades, ser vacinado. É uma forma também de evitar que doenças possam se proliferar, já que muitas pessoas não vão se vacinar por causa dessa dificuldade, né? Muito bem pensado. Até porque as pessoas com dificuldade locomotora, com dificuldades multifuncionais e outras, já são pessoas que são susceptíveis a uma baixa imunidade, devido a sua baixa imunidade, o contato, o estar relacionando em ambientes onde se encontra grande aglomeração de pessoas, e ambientes hospitalares, ambientes que cuidam da saúde, naturalmente já tem ali, através daquelas pessoas mesmo, circulando algum vírus, alguma bactéria. O ambiente já é propício às contaminações e à disseminação de infecções. Então, esses pacientes que trazem consigo já esta limitação locomotora, acabam por ter um metabolismo mais lento, naturalmente uma defesa orgânica já deficitária e mais susceptível a este processo aí de contágio. Daí, este anteprojeto da gente, se na realidade for acolhido com sensatez, sensatez pela Secretaria de Saúde e pelos setores que cuidam na realidade da saúde da nossa população, vai também preservar estes pacientes da possibilidade de proliferação de outras doenças, assistindo-os e vacinando-os em seus próprios domicílios. O Dia Mundial Sem Tabaco foi comemorado em 31 de maio, mas as ações para promover melhor qualidade de vida em Sete Lagos só estão começando. As unidades de saúde já estão recebendo inscrições para o Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Ele está em toda parte. Estresse, problema financeiro, emocional, tudo pode ser uma boa causa para não conseguir largar o vício. Quando você está preocupado com uma coisa, tem uma conta para pagar, ou você não tem dinheiro para pagar, ou você acha que você está fumando, você alivia. Eu acho que o estresse acaba mais. Complicado, complicado mesmo. Já parei, mas não dei conta. O Dia Mundial Sem Tabaco foi comemorado em 31 de maio. Na data, as unidades de saúde de Sete Lagos desenvolveram ações para reforçar a campanha Vida Sim, Cigarro Pra Que? Respire essa ideia. Mas a conscientização deve ir além. Nós teremos um evento no nosso município de sexta a domingo, que é o Festival da Vida. E é um público bem interessante, um público jovem, e que a gente vai conseguir abordar o tema do controle do tabagismo nesse evento. E nós temos também o programa Mexa-se no município, que aborda um número grande de pessoas para a gente poder falar sobre esse tema, para que esses alunos do programa disseminem essa informação em casa, levem para casa. A partir de julho, a Secretaria Municipal de Saúde inicia o Programa Nacional Nacional de Controle do Tabagismo em cinco unidades de saúde de Sete Lagos e no Centro de Referência de Saúde do Trabalho. O objetivo é apoiar os fumantes que estão dispostos a parar de fumar. São grupos que a gente forma para reduzir o tabagismo e muitas pessoas conseguem parar de fumar nesses grupos, que são em torno de 12 encontros e acompanhamento durante um ano desse paciente, para que ele consiga parar de fumar gradativamente. Já está sendo planejado o início nas unidades, nas estratégias de saúde da família. Itapuã 1, São Geraldo, Belo Vale, Luxemburgo, Fazenda Velha, JK, Alvorada Imóvel. Seu Ivan fuma desde os 15 anos. Já tentou parar, mas ainda não conseguiu, mesmo sabendo dos riscos que correm. Eu tenho problema, por exemplo, de circulação nas pernas, devido ao fumo, com certeza. E eu sei que me prejudico, já não pratico exercício físico mais, E o senhor já tentou parar? Já. Já tentei. Quando eu fui hospitalizado, eu fiquei 40 e tantos dias sem fumar. Mas não consegui dar sequência aqui. Os maiores riscos relacionados estão com doenças a longo, porque é uma doença a longo prazo, que ela vai causando danificações no organismo a longo prazo, e isso gera no indivíduo problemas cardiovasculares no futuro, doença pulmonar obstrutiva crônica, os enfisemas, o indivíduo, ele entra em sofrimento de diversas formas, amputações, além, que é muito importante a gente falar, das pessoas que estão ao redor desses indivíduos. sempre se ouve falar muito do que causa na pessoa, que é diretamente tabagista, as doenças cerebrais, as cardiovasculares, que eu já comentei, porém, os indivíduos que estão ao redor também são indivíduos que estão sofrendo consequências disso. Para a gerente regional, ainda há muitos mitos e informações sobre o cigarro pouco difundidas. No Brasil, a gente tem um dado bem importante, mais de 200 mil pessoas morrem anualmente em decorrência do cigarro. Além disso, a gente considera, é considerável, a primeira causa de morte é evitável, e em relação ao tabagismo passivo, é um dado extremamente importante, que é a terceira causa de morte é evitável. Então, aí a gente começa realmente a pensar como que as pessoas que estão ao redor, elas estão sendo realmente acometidas pela fumaça do cigarro. Em relação ao cigarro de palha, é importante a gente frisar que isso é um grande mito, pensar que o cigarro de palha, ele é menos concentrado, ou menos invasor, destruidor do que o outro, cigarro industrializado. e na verdade isso é um grande mito. Existe uma relação de concentração que varia de acordo com se o cigarro é forte ou se o cigarro é fraco, e essa concentração no cigarro de palha pode estar relacionada de quatro a sete cigarros industrializados. No tabagismo passivo, por exemplo, a gente tem naquela substância que sai da ponta do cigarro, mais de 50 vezes substâncias cancerígenas. Ou seja, o risco não é minimizado por você ser tabagista passivo. Então, quando a gente focaliza na pessoa que fuma, a gente também tem que focalizar nas pessoas que estão ao redor dela. A gente não pode esquecer disso, porque isso também vai impactar na saúde pública, pensando que é a principal causa de morte evitável. Mário conseguiu mudar a sua história. Após 20 anos fumando 80 cigarros por dia, há nove anos, ele venceu o vício. Na verdade, o cigarro me ajudava a concentrar dentro do meu trabalho. E era 80, era uma média. Na verdade, tinha dias que passava dessa conta. Com o nascimento do meu filho, eu vi que eu tinha que parar, porque senão eu corriia risco de não ver meu filho crescer. E aí eu tomei essa atitude e batalhei para parar. Muito feliz. A vida é outra sem o cigarro. E o Legislativo Informa fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto